aqui noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação Vaneize Rodrigues. Bom dia, hoje no Toc noventa e três, vamos falar sobre entrevista de emprego e para dar algumas dicas importantes, eu convidei o Carlos Augusto de Macedo, que é administrador de empresas, pra conversar com a gente. Bom dia, Carlos, fala pra gente o que os entrevistadores esperam de um candidato. Bom dia, Vaneize, bom dia aos ouvintes da rádio noventa e três. Bom, é realmente sua pergunta é muito pertinente, especialmente no momento, na conjuntura que a gente tá vivendo hoje no país, de de recessão na economia e que tem afetado diretamente os empregos e evidentemente os candidatos que querem, que buscam uma recolocação no mercado, precisam estar cada vez mais preparados pra enfrentar os desafios, né, dos processos seletivos. E o primeiro ponto que eu vejo nessa história toda é que os entrevistadores, as empresas, elas, bom, não querem ser comovidas com histórias, né, bonitas ou tristes, enfim, mas sim convencidas, né, os entrevistadores querem ser convencidos, sentir confiança e ver que aquela pessoa pode agregar algo na companhia, principalmente nesse momento de conturbado que a gente tá vivendo. Carlos, quais dicas você daria pro candidato se preparar melhor pra esse momento tão importante? Primeira dica que eu daria, e sendo bem pragmático, assim, se prepare pro momento da entrevista, pro processo, pesquise a história, os valores, eh, os números, os resultados que a, que essa empresa vem apresentando no mercado e esteja preparado pra responder, mostrando que você tem o conhecimento da empresa, eu acho que isso é fundamental. E, bom, procure também se diferenciar, diferenciar o seu currículo, eh, faça um currículo, eh, bacana, apresentável, uma, uma escrita, uma escrita boa, que apresente suas principais, um resumo das suas principais qualificações e procure também, hoje, Vaneza, existe no, na internet disponível online, universidade de primeira linha, tanto no Brasil, quanto estrangeiras, que oferecem cursos online, que, bom, de certa forma, permite que o que o candidato se prepare, eh, melhore o seu currículo, eh, consiga adquirir conhecimento, de uma forma mais fácil, numa plataforma online e convenhamos conhecimento nunca é demais. Ok, Carlos Augusto, muito obrigado pela sua participação, deixe suas considerações finais. Bom, novamente agradeço a oportunidade de falar com essa grande audiência, desejo muito boa sorte, eh, nos processos seletivos e que alcancemos todos os nossos objetivos profissionais. Bom dia a todos, um grande abraço. Eu conversei com o Carlos Augusto de Macedo, que é administrador de empresas e deu dicas sobre entrevista de emprego. Eu sou Vanese Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque noventa e três. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da noventa e três no YouTube. Amanhã eu volto com mais um assunto diferente pra você e tenham todos um bom dia. Toque noventa e três, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Grenti. E aí Obrigado.